Oi, eu tô aqui no outro vídeo, bom no vídeo, hoje nós estamos aqui meus amigos para mais um deck tech modern pra vocês exatamente e dessa vez nós estamos trazendo uma lista um pouco diferente aqui pro canal que é o Absinth Traverse esse deck aqui fez top 8, inclusive foi finalista se não estou enganado, do GP São Paulo 2018 que eu fui inclusive teve vídeo aqui no canal mostrando um pouco do evento da minha viagem e esse aqui é um deck que não é uma inovação absurda, não é uma tech que, meu Deus, explodiu o formato, quebrou o formato não, os decks Abzan, eles estão no Modern há um bom tempo já nós temos os Abzans que parecem juntos, né, que são tipo uns Big Spells assim com um monte não é Big Spell na verdade, mas ele é um mid-rangezão raiz com Tarmogoyf, com Scheme de Nuzzi, com Kitchen Finks às vezes com Restoration Angel, etc, é um deck bem conhecido nós temos o Abzan Shadow, né, que tem o Death Shadow, é bem legal também e nós temos esse Abzan Traverse aqui, que é um deck bem legal, bem interessante nós temos Abzan Company também, mas enfim, tem muitas listas de Abzan no formato Abzan, no caso, a combinação de cores preto, verde e branco, né então, nós temos aqui esse Abzan Traverse esse deck, ele funciona em torno, não que ele funcione em torno, mas ele usa como suporte uma carta muito incrível chamada Traverse the Oven Wall, que está aí no canto esquerdo da tela é um feitiço de costume, a gente procura no Grimório para um terreno básico, revela e coloca na mão e depois embaralha o Grimório ele tem Delirium, então, se nós temos quatro ou mais tipos de cartas dentre os tipos de cartas do nosso cemitério ao invés disso, a gente procura no Grimório para uma criatura ou terreno e revela e coloca na mão o que significa isso? se no nosso cemitério nós tivemos, por exemplo uma criatura, encantamento, artefato e terreno quatro tipos já nós temos com o nosso Delirium ativo, certo? então, sempre que nós tivermos quatro tipos diferentes de cartas no cemitério nós teremos o Delirium ativo eu vou me arriscar aqui a falar todos os tipos de cartas talvez eu esqueça alguma coisa, acho que são oito criatura, instantânea feitiço, encantamento artefato, planswalker terreno, tribal e eu acho que é isso não sei se estou esquecendo alguma coisa criatura, encantamento artefato, feitiço, instantânea, planswalker terreno tribal, talvez tenha sido isso não tenho certeza, mas temos vários tipos de criatura aí e esse deck abusa muito bem de colocar um pouquinho de cada coisa para que o Delirium esteja sempre ativo, certo? então, vamos lá começando aqui pela nossa base de mana nós temos algumas Fatlands são oito dois Windswept Heath quatro Virgin Catacombs e duas Marsh Flats são as Fatlands que fazem parte da combinação de cores Abizan e o importante das Fatlands além de filtrar o seu deck além de corrigir sua base de mana além de serem terrenos incríveis em quase todos os decks modern elas alimentam o seu cemitério, certo? o nosso objetivo aqui é ter quatro tipos de cartas diferentes no nosso cemitério e a maneira mais simples de colocar terrenos no cemitério é estourando uma Fatlands, certo? então as Fatlands são muito boas no deck por culpa disso essas Fatlands buscarão nossas Shocklands nós temos um Temple Garden uma Overground Tomb e duas Godless Shrines sempre tem essa discussão, né? quantas Shocks de cada uso quantas Fets de cada uso vai muito da configuração do seu deck com base nesse deck aqui acredito eu que a melhor configuração é essa aqui uma Temple Garden uma Overground Tomb e duas Godless Shrines se você quiser colocar mais cartas verdes no deck, por exemplo pode tirar uma Godless Shrines e colocar mais uma Temple Garden uma Overground Tomb fica realmente a seu critério vai de acordo com a sua lista no geral é a sua lista as suas mágicas que vão ditar quais são as cores de terreno que você vai precisar, certo? além das nossas Shocklands as Fatlands também buscarão nossos terrenos básicos nós temos um de cada aqui, uma Floresta um Pantry e uma Planície nós podemos buscá-los com o próprio Traverse the Oven Mold e nós também utilizamos eles aqui porque às vezes o oponente tem um Fjord of Rowing um Ghost Quarter um Path to Exile alguma coisa assim então é importante nós termos esses terrenos básicos e além do que às vezes a gente quer explorar uma Fatland e não perder vida, né? então a gente pega aqui os próprios terrenos básicos agora nós temos alguns outros terrenos aqui temos uma Tree Top Village ele é um terreno que entra virado adiciona uma mana verde e ele é uma Manland Manland o terreno homem o pessoal chama que são os terrenos que se tornam criaturas duas manas ela se torna uma 3-3 um Ape 3-3 com atropelar até o final do turno e ainda é um terreno então se em algum momento nós não tivermos mais criaturas ou queremos aplicar uma pressão no campo aí a gente paga duas manas e essa Tree Top Village aqui se torna uma 3-3 batendo com atropelar o que é bem legal mas se ela for destruída ela morre, né? não vai esquecer isso aí também não porque às vezes você bate com ela perde o terreno e depois se dá conta que a sua carta de custo 4 que tá na mão não dá mais pra baixar porque você só tem 3 terrenos fique ligado com isso Blooming Marsh um ótimo terreno também entra no campo desvirado a menos que nós controlamos 2 ou menos terrenos ele entra virado na verdade então se você baixar no turno 1, 2 ou 3 muito provavelmente ele vai entrar desvirado a gente vira pra adicionar o Mana Vermelho e o Verde a Reserva de Mana provavelmente as duas cores principais do deck então muito legal e nós temos aqui um Ghost Quarter como forma de lidar com alguns terrenos mais chatos aí nós temos o próprio Titan Shift que é um deck que utiliza terrenos nós temos Tron que é o deck que utiliza terrenos nós temos diversos decks com outras mainlands como Celestial Colonnade Raging Ravine sei lá tem diversos outros mainlands aí no formato então a gente pode utilizar essa Creeping Tarpeech era que eu ia mencionar eu esqueci Creeping Tarpeech também a gente pode usar essa Ghost Quarter pra lidar com isso aí certo? então vamos lá nós temos agora as nossas criaturas nós temos 4 Grim Flayer e 4 Tarmogoyf são ambas cartas míticas uma bem antiga na verdade acho que lá de Future Sight e uma aqui de Shadows Over Innistrad o Tarmogoyf ou na verdade o Grim Flayer ele é um humano guerreiro de custo 2 2 barra 2 com atropelar quando ele causa dano de combate ao jogador olha as 3 cartas do topo do Grimório do nosso e coloca qualquer número dessas cartas no cemitério e o resto no topo do Grimório em qualquer ordem então a gente causa o dano de combate a gente olha as 3 do topo a gente pode colocar qualquer número delas no cemitério o resto a gente coloca no topo de qualquer ordem por que isso é importante? primeiro primeiro a gente vai poder rearranjar digamos assim o topo do Grimório como nós quisermos então prezamos o terreno deixa o terreno como a primeira carta para a gente comprar no próximo turno preciso de remoção? mesma coisa preciso do meu delírio ativo? você coloca as cartas que você quiser no cemitério certo? então como você vai poder milar 3 cartas ali você pensa pô, eu estou com 3 tipos de cartas agora tem um terreno uma criatura e um feitiço sei lá e falta um encantamento ou um artefato não sei olha as 3 do topo tem uma Mishrosbobble vai lá e coloca a Mishrosbobble no cemitério e agora o seu delírio está ativo e quando o seu delírio está ativo ele tem mais 2 mais 2 então ele se torna uma 4-4 atropelar é importante se atropelar porque as vezes o oponente bloqueia com uma criatura 1-1 e ainda assim passa 3 de dano nele e mesmo que ele tenha bloqueado como passou dano no oponente o trigger do Grim Flayer vai acontecer e você vai poder olhar as 3 do topo e assim por diante os 4 Thermogoyfs cara, essa carta que é um must have em qualquer Jundão ou Abzan desse tipo aqui é uma carta que você limpa todos os recursos do oponente compra um Thermogoyf 5-6 e ganha o jogo em 3 pancadas sabe, então é muito forte ele é um Thermogoyf de custo 2 o poder dele é igual ao número de tipos de cartas do nosso cemitério na verdade de todos os cemitérios e a resistência é esse número mais 1 então agora a gente não leva mais em conta só o nosso cemitério e a gente vai olhar também o do oponente então nós tínhamos por exemplo criatura, encantamento instantânea planswalker e feitiço nós temos 5 tipos nós e nossos oponentes somados por exemplo o Thermogoyf já entra 5-6 2 mana 5-6 isso aqui é ridículo absurdo é muito forte não é à toa que é uma das cartas mais caras do Modern é uma carta que você precisa nesse deck aqui pelo menos nessa lista aqui nessa configuração a gente está utilizando um Scaven de Nuz e dois Sweet Rhino certo o Scaven de Nuz é um uso de custo 2 2-2 a gente paga uma verde a gente exila a carta de um cemitério se for uma criatura a gente coloca o marcador mais 1 mais 1 nele e ganha um ponto de vida por que isso é legal primeiro porque ele é uma criatura que pode crescer muito a gente pode começar a exilar um monte de criaturas do cemitério do cara quando a gente vê ele tem uma 6-6 segundo porque da mesma forma que o Ghost Quarter está aqui para lidar contra decks que utilizam terrenos que funcionam em torno de terrenos como Valakult ou como eu disse por exemplo o Tron ou sei lá o Eudra's Temple da vida nós temos diversos decks no metagame que utilizam outros cemitérios exatamente o Grixis Deathshadow utiliza o Snapcaster Mage e várias cartas que interagem como por exemplo com o Gourmet Gangler para poder alimentar o cemitério para ele para depois conjurar o Gourmet Gangler tranquilamente o próprio Dredge onde é que se você quebra o cemitério dele ele basicamente não funciona enfim tem várias estratégias que quando perdem os cemitérios ficam bem piores e é por isso que o Skyrim Denus está aqui a gente pode tanto começar a ganhar vida e botar marcadores nele quanto por exemplo o cara faz o Snapcaster Mage e você vê ele vai dar o alvo no raio obviamente vai lá e exila o raio foda-se paga uma mana começa a limpar o cemitério do cara e isso é muito muito legal o Siege Rhino é um Rhino de custo 4 uma mana genérica e uma de cada cor da combinação de Abzan 4 barra 5 com atropelar é um rinoceronte bem simpático quando ele entra no campo cada oponente perde 3 de vida e nós ganhamos 3 de vida quem aí não se lembra da época que Cans of Tarkin era legal no T2 e que o nosso querido Saporito que ficou até apelidado de Saporino fez top 8 lá jogando com Abzan e todo mundo usava Abzan e o deck ia dar 60 cartas 61 eram um Siege Rhino e era só Siege Rhino pra tudo quanto é lado era um monte de rinoceronte de um lado pro outro e um T2 era só isso era óbvio que essa carta ia acabar jogando em algum outro formato porque ela era muito forte e de fato é 4 mana 4 5 atropelar que drena o cara em 6 de vida é muito forte então o Siege Rhino é uma carta bem legal também pra finalizar o jogo temos aqui o 4 copias de Mishra's Bubble essa carta aqui ela sinceramente tá aqui porque ela é um artefato barato que faz alguma coisa que presta como a gente quer alimentar o nosso cemitério com diversos tipos diferentes de cartas tanto pro Tarmogoyf quanto pras criaturas mágicas com Delirium o Amishra's Bubble tá aqui pra isso a gente vira custa 0 mana pra baixar a gente vira sacrifica ela olha a carta do topo do Grimorio do jogador alvo e compra uma carta no início da próxima manutenção a gente pode tanto olhar a carta do Grimorio do nosso oponente pra ver qual vai ser o próximo draw dele como a gente pode fazer isso na gente mesmo pra saber se vale a pena estourar uma Fatland ou não ou pra pelo menos saber qual carta a gente vai comprar no próximo turno pra gente conseguir jogar em torno das coisas que o nosso oponente está fazendo ou pra saber qual é a melhor decisão por exemplo será que eu devo gastar minha remoção aqui e se eu não encontrar mais uma remoção deixa eu usar essa Mishra's Bubble aqui vamos ver a carta olha outra remoção vou usar aqui mesmo que eu vou comprar outra enfim nós temos aqui 3 Traverse The Ovenwold e 1 Grizzly Savage Grizzly Savage a galera do Pauper conhece talvez aí é uma carta que joga um pouquinho no Pauper o Traverse eu já mostrei pra vocês e agora é importante uma coisa o Delirium quando está ativo te permite buscar uma criatura ou terreno então você pode buscar aquele Ghost Quarter você pode buscar aquela Village ou alguma coisa assim e você pode buscar qualquer criatura como nós vimos aqui nós temos criaturas que ganham vida criaturas que causam dano no oponente criaturas que exilam no cemitério criaturas que tem atropelar criaturas que enfim nós temos diversas criaturas esse deck funciona por culpa do Traverse The Ovenwold como um toolbox o que é um deck toolbox? como a tradução já sugere é um deck caixa de ferramentas você busca o que você quiser preciso consertar um problema pega essa criatura preciso ganhar vida pega essa criatura preciso lidar com cemitérios pega essa criatura então você consegue fazer esse deck virar um toolbox inclusive eu acho que uma das mudanças que eu faria nessa lista era colocar algumas outras criaturas mais versáteis eu tiraria eu André não sou o incrívelzão do Modern mas eu tiraria esse Grizzly Savage colocaria a quarta cópia de Traverse The Ovenwold e colocaria um Reclamation Sage colocaria um Tireless Tracker colocaria um Kitchen Finks talvez alguma coisa assim e eu usar esse deck como um toolbox preciso destruir encantamentos pega o Reclamation Sage preciso de um pouco mais de gás de tempo sei lá uma uma carta me de card advantage pega o Tireless Tracker eu provavelmente faria isso se eu fosse jogar com esse deck mas aí já é uma decisão minha certo mas o que eu quero deixar claro pra vocês é que você pode customizar esse deck de acordo com o metagame da sua cidade você pode colocar eu não sugiro que você coloque Radiant Fountain nem nada assim mas você pode colocar outros terrenos úteis que vão funcionar muito bem e o Grizzly Savage uma instanteira de custo 2 revela esse 5 do topo coloca uma criatura ou terreno dentro de nossa mão e o resto no cemitério colocar o resto no cemitério é legal porque a gente pode propositalmente não pegar o que a gente quer pra poder alimentar o cemitério e deixar o delírio ativo e a gente pega o que a gente quiser de terreno ou criatura precisa do terceiro terreno pega ela temos aqui um feitiço muito legal que é a Lingering Souls 3 manas cria 2 fichas 1 barranco com voar espíritos a gente pode pagar 2 manas e fazer o flashback dela então muitas vezes a gente coloca ela no cemitério de propósito com o Grizzly Savage ou de alguma outra forma que a gente vai ver ainda durante o vídeo e a gente paga esses 2 e usa o flashback então não é uma carta que você vai perder se você descartar digamos assim falando em descartar nós temos aqui 3 Liliana The Last Hope e 1 Liliana Do Vel ambas são cartas muito fortes eu vou passar um pouco mais superficialmente sobre elas porque se a gente for comentar a importância de cada um dos efeitos a gente vai ficar aqui até amanhã The Last Hope mais um mata bichos pequenos o menos 2 mila a gente e retorna um bicho do cemitério pra mão então no late game volta um bichão um Cid Rhyno um Kevin Nutt que morreu um Goif sei lá o menos 7 a gente começa a colocar zumbi até não querer mais mas enganjou a Liliana Do Vel eu exagerei mas é mais ou menos isso a Liliana Do Vel mais um cada jogador descarta uma carta a gente pode propositalmente descartar cartas que vão tornar o Delirium ativo descartar outro Planeswalker pra crescer o Tormo Goif a gente pode descartar Linguins Souls e usar de novo o menos 2 o cara sacrifica uma criatura habilidade muito forte independente de contra quem nós estamos jogando se o deck se o deck do cara tem criaturas a habilidade é forte se for Boggles é melhor ainda o menos 6 a gente separa todas as permanentes do cara em duas pilhas ele escolhe uma delas pra sacrificar obviamente como estamos de Abzan nós teremos algumas remoções uma Collective Brutalary que é muito legal porque nós podemos escalar descartando cartas e como eu já disse descartar cartas nesse deck não é algo tão ruim quanto parece porque a gente descarta a Linguins Souls usa de novo descarta um artefato deixa o Delirium ativo e assim por diante nós temos dois Path to Exile inclusive o Collective Brutalary tem três modos você pode escolher três coisas pra fazer o cara que perde 2 de vida você ganha 2 a gente dá menos 2 menos 2 uma criatura ou ele revela a mãe a gente tira uma instantânea o feitiço então é um sideboard contra Burn no main deck por exemplo você mata um Goblin Guide ganha 2 de vida e tira um um lava spike da mão do cara é ridículo essa carta é muito forte e o Path to Exile tá aqui contra Titã contra a Form Coil Engine contra qualquer criatura que seja realmente preocupante principalmente criaturas que se forem pro cemitério vão fazer mais alguma coisa ruim então é legal pro Path já exilar ela e tirar ela de jogo temos aqui a Brute to Decay como uma forma de remover coisas não tendo medo dessa carta ser anulada você pode por exemplo destruir aí um um Search for Ascanta sem medo de que você leve um Remed nisso aqui por exemplo temos 3 Feira ou Push Empurrão Fatal ninguém chama de Empurrão Fatal todo mundo chama de Feira ou Push mesmo destruir algo de custo 2 ou menos se algo deixou o campo no nosso turno se alguma permanente deixou o campo a gente pode destruir coisas de 4 ou menos de custo então como a gente tem várias Fat Lands muito provavelmente alguma coisa vai deixar o campo e o Revolte vai estar sempre ativo e pra finalizar nós temos aqui vocês viram a gente tem formas de lidar com o cemitério do cara formas de ganhar vida formas de matar coisas que ele já colocou no campo e diversas outras interações com o jogo do cara entretanto nós não tínhamos visto até agora com exceção do Collective Brutel coisas que mexem com a mão do cara talvez o mais um da Liliana no máximo por isso nós temos aqui 6 Descartes 3 Totsis e 3 Inquisition of Kozilek mais uma vez eu falo isso sempre que eu mostro um slide que tem essas duas cartas eu falo se o seu metagame tem um monte de deckzinhos pequenininhos e zoos e coisas do gênero que tem o custo médio menor que 3 ou melhor é menor que 3 utilize mais Inquisitions se no seu metagame tem um monte de Tron um monte de deck com Big Spells o Titan Shift da vida e Brink to Light e coisas do gênero ou controlzões que utilizam sei lá Gideons e etc utilize mais Totsis cara porque o Inquisition pode até não te dar esses dois de dano mas ele as vezes não pega algumas coisas que você adoraria conseguir pegar com Totsis e com isso meus amigos a gente finaliza aí o deck tech de hoje muito obrigado por ter assistido a lista do deck está aqui na descrição para quem quiser ver com calma eu agradeço a todos que estão comentando nos deck techs recentes muito obrigado pelo apoio se você quiser apoiar o canal nosso padrim.com.br você pode ir lá barra o motivo padrim.com.br barra o motivo ajude com quantos você quiser você vai ter acesso antecipado aos vídeos você vai ter um grupo de Whatsapp para conversar com a gente sobre diversas estratégias e ver os vídeos com antecedência etc é muito legal e de resto acho que é isso eu vou ficando por aqui muito obrigado por ter assistido um grande abraço e falou esse vídeo foi feito em parceria com a loja City Class Games lá você encontra singles e acessórios de Magic the Gathering e vários outros card games com o cupom o motivo 5 você ganha 5% de desconto em todo o site e de quebra ainda ajuda o canal links na descrição